... do jogo, ele está marcando a falta Está um pouco longe daí, mas quem sabe né, vai que o goleirão ajuda Golaço! Este merece até placa no estádio Que golaço! Que lindo o lance, ele foi brilhante Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola, que golaço Tchau!